Oi, gente! Compramos esse sofá New Italia de 2,72m, retrátil e reclinável, tecido em suede da marca Coming Box, para a nossa sala. E estamos bem satisfeitos com ele, que possui um ótimo custo-benefício. E para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Uma observação é que, pessoalmente, ele é muito mais bonito do que as fotos do anúncio. O sofá possui estrutura desenvolvida em madeira de eucalipto de reflorestamento. O revestimento é em tecido suede. Seus encostos e braços são em fibra de silicone. Ele suporta até 110 kg por pessoa. Em relação à montagem, achamos desafiadora para quem não possui um pouco de conhecimento em montagem de móveis, já que o sofá não veio com manual de montagem. Fiquem agora com todo o processo de montagem. E aí Fiquem agora com todo o processo de montagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E essas são as medidas do sofá. Nós gostamos bastante do sofá. Ele é confortável, bonito e possui um preço bem justo. Lembrando, para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!